No Vale do Mocuri, a justiça determinou e a polícia prendeu um homem suspeito de matar um colega de trabalho. Olha só, de acordo com as investigações, a ação criminosa foi registrada em maio deste ano. É, numa propriedade na zona rural de Carlos Chagas. Me lembro desse caso. Fantone Peço vai trazer informação aqui, porque às vezes a gente dá o caso lá no mês de maio e acha que tudo foi esquecido. Não foi, não. Tem uma tramitação que continua acontecendo, diligências e a justiça está no caso, né, Fantone? Muito bem, Nicometes. Eu estava, inclusive, de férias quando essa situação evoluiu. Fui até acompanhado pelo colega de Irã e nós trouxemos aqui as informações a respeito desse crime. Primeiro, um encontro de cadáver dentro de um carro com marcas de violência, um carro abandonado. E aí? Mas quem matou a vítima? Por que? Razões. E aí começaram os levantamentos e a polícia militar fez o relatório, passou para a polícia civil, a equipe coordenada pelo delegado Luciano Lawton começou a fazer a coleta de informações. A vítima, o que chegou, o que concluiu a polícia? Que a vítima foi executada por conta de uma desavença com o colega de trabalho. Essa situação já se arrastava há anos em função do conhecimento entre o autor e o suspeito. E a partir daí, nesses idas e vindas de encontros e desencontros entre os dois no local de trabalho, acabou evoluindo para um crime de homicídio. O suspeito matou a vítima, ocultou o cadáver no primeiro momento para não chamar a atenção, depois a colocou no próprio carro da vítima, que foi levada para ser abandonada na BR-418. Mas o delegado Luciano Lawton tem as informações como que ele chegou a esse suspeito, a fechar essa história e conseguir a prisão do suspeito. As investigações apontaram que a vítima e o suspeito trabalharam na fazenda Pedra Bonita em data pretérita. É ocasião em que houve desavenças entre ambos, fato que levou à demissão do investigado da fazenda. Passados algum tempo, o investigado retornou a trabalhar na fazenda Pedra Bonita e, na data dos fatos, a vítima também havia sido contratada para trabalhar na fazenda novamente, onde exerceria a função de gerente do suspeito. O fato que desagradou é o investigado e, no dia dos fatos, inconformado com a situação, o investigado veio aceifar a vida da vítima, utilizando-se de um instrumento pérfilo contundente, tendo logo em seguida colocado o corpo da vítima no interior do veículo da própria vítima e colocado o veículo no calpão da sede da fazenda para evitar suspeitas. O autor trabalhou normalmente e realizou as suas tarefas na fazenda, sendo que, ao anoitecer, pegou o veículo da vítima com o corpo dentro e deslocou-se até a BR-418, onde deixou o veículo com o corpo às margens da referida BR e, em seguida, se deslocou até uma casa vizinha pertencente ao tio do investigado e pediu carona para que o mesmo fosse levado para sua residência na fazenda Pelebonita. Diante dos fatos e dos indícios de autoria, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do indivíduo, identificado pelas iniciais MRN, de 38 anos de idade, sendo que, após parecer favorável no Ministério Público, a Justiça local decretou a prisão preventiva do investigado. Bom, Nicomédias, essa é a história, a ação da polícia, mais um crime resolvido. Isso é muito importante para desestimular as mentes criminosas ou as pessoas a fazerem justiça por conta própria. Bom trabalho aí da polícia de Carlos Chagas, mais um crime resolvido com o suspeito recolhido até que as investigações, até que agora a justiça se manifeste em relação ao comportamento dele, Nicomédias. Sim, Fontão, certinho. Tá dado o recado aí, vamos acompanhar os desdobramentos disso, né?